Aqui nós, nós não somos exatos companheiros, nós defendemos o cuidado, vamos colocar a máscara para que os ensinamentos encaminharem de tempo, fora Bolsonaro, no ar de Porto Alegre, Recua, fascista, recua! É o poder popular que está na rua! O governo genocida o Bolsonaro, o governo agenta mais O povo quer vacina no braço, quer comida no braço, o povo quer emprego, quer dignidade Pessoal, vamos dar uma ajeitada para nós organizarmos, a ideia é às 15h30 nós começarmos a marchar Então, vou pedir um pouquinho de atenção a todas e todos, para a gente tentar passar um pouquinho da organização que se pensou para o dia de hoje No carro som tem quatro pessoas responsáveis para estar chamando quem se inscreveu previamente Aqui são quatro falas que nós começamos a marchar Fortes, Riachuelo, o carro nos abandona um pouco, nós seguimos o marchão e ocupamos a orla O nosso carro vai chegar na orla, terão dez falas dos partidos e também das frentes Nós vamos ficar em torno de 40, 50 minutos e voltamos pela Riachuelo até o Zumbi Onde acontecem mais quatro falas e depois diz a conversão Essa é a proposta que por várias mãos foi construída Então nós vamos iniciar com as falas oficiais do evento De gentileza, a pessoa que está em cima, com a mão da festa E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, mais um detalhe, mais um detalhe, foram feitas várias inscrições no formato que nós pensamos. Pessoal, as gurias vão estar chamando aqui, quem puder, se der na vez, rola aqui perto do carrozão, eu vou estar aqui com o microfone para fazer uma passada no microfone e três minutos são as horas, três minutos, tá? Vamos tentar, a gente sabe que é difícil, mas é três minutos, se passar muito a gente corta, beleza? Pessoal, quem está aqui na avenida, bem na frente, vamos precisar abrir um buraco? Joel, a gente consegue movimentar o carro já para encaixar ali? Pessoal, quem está aqui na frente da São Bel, na sinaleira, nós queremos posicionar o carro, precisa abrir um buraco. Aqui, quem estiver me enxergando com o braço abido aqui, nós queremos andar com os carros solos, precisa abrir um buraco. Não, não, já tem microfone aí ou não? Alô, alô. Gente, vamos começar então o nosso ato, vamos convidar aqui o Vinícius e Tony para estar falando pela frente, povo na rua. Boa tarde, Porto Alegre. Hoje, nós estamos aqui no dia 29, fruto de uma grande articulação nacional de movimentos sociais, de partidos políticos, de movimentos populares, porque se a gente deixar o Bolsonaro do poder por mais três meses, a gente vai atingir quase um milhão de mortos pelas projeções. O Bolsonaro brinca com a vida do povo brasileiro e nada pode estar na frente do projeto de derrubar esse genocida do poder. O nosso povo não pode esperar até 2023 para derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro precisa do Bolsonaro fora da cadeira de presidente e dentro da cadeia hoje. E é por isso que a gente está aqui. A CPI é importante, mas o que vai derrotar o Bolsonaro é o povo na rua. Então vamos garantir esse primeiro grande ato de uma grande articulação, de uma grande mobilização que tenha uma sequência para a gente colocar esse genocida no lugar dele, que é a cadeia. Então, para concluir aqui, vamos fazer um grande ato. É fora Bolsonaro. Hoje é fora Bolsonaro. Agora. Fora Bolsonaro genocida! 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 Nós vamos chamar agora o Amarindo da CUT, depois o Leonardo da CTV e o Nelsir da CGTV. O que é que o povo cai na rua? Olha, Bolsonaro Companheiros e companheiros O Bolsonaro Nada mais faz do que vender o Brasil Do que matar o povo brasileiro Do que entregar os serviços públicos Para o setor capitalista mais amareto Mas nós estamos iniciando uma marcha Uma marcha unitária Uma marcha de rua Uma marcha de resistência Mas uma marcha da esperança Por isso Ele quer armas Nós queremos vacina Ele entrega o Brasil Nós queremos um auxílio emergencial de R$ 100,00 Ele mata as vacinas E nós queremos serviços públicos de qualidade Ele é miliciano Mas serviço do que tem de pior na política brasileira E nós queremos democracia Por isso todos juntos vamos construir E vamos derrubar Bolsonaro Por isso Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Genocida Fora Bolsonaro Genocida Fora Nos organizando para a sala É o Guiomar de novo da CGTB Depois a Neiva Lazaroso da Intercindical E depois o Nelci da CGTB Depois o Guiomar Beleza? Vamos lá! Boa tarde, Porto Alegre! Boa tarde, nós trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, desempregados, o povo em geral Está o lançamento de uma grande marcha de resistência em nosso país Não só aqui em Porto Alegre Mas nas principais cidades de nosso estado E nas principais cidades de nosso país Estão sendo feitas grandes mobilizações no dia de hoje O povo está saindo para lá Para dizer um basta ao genocida do Bolsonaro Para dizer um basta aos mais de 15 milhões de desempregados Para dizer um basta ao quase meio milhão de pessoas Que morreram pela irresponsabilidade desse governo Por isso, construir a mais ampla unidade do povo brasileiro Dos setores democráticos Para derrotar Bolsonaro E construir uma nova alternativa para o nosso país E hoje nós estamos dando o pontapé inicial dessa caminhada E vamos cada vez mais unidos Ampliando o nosso movimento Para dar o pontapé na bunda do Bolsonaro Olha gente, hoje é um dia de luta Hoje é um dia de mobilização Hoje é um dia de resistência Vamos todos, todas Mudando a máscara Álcool gel Isolamento social Quem não puder sair para a rua hoje Vá para as redes Ajudando a mobilização Que vacina no prato Que vacina no braço A comida no prato É fora Bolsonaro Coloque a hashtag fora Bolsonaro No ano da pandemia O movimento antifascista O movimento negro Porta árabe os fascistas para correr E hoje As milhares A vida alegre Do estado no país Nós começamos um novo momento Nós não vamos mais sair das ruas